Calma, se você não assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre os tipos de mãe considerado em psicoterapia, tá aqui linkado, aqui em cima, tá? Eu sugiro que primeiro assista pra você entender o que eu tô falando, que eu vou falar sobre o livro, já falei sobre o livro lá, que eu tô me baseando, e aí depois você volta pra esse vídeo aqui pra entender os tipos de pais que existem no Brasil, segundo essa teoria, e por que a sociedade brasileira tá moldada de uma maneira aonde surjam os bolsominions, sirominions, lulominions, e sempre, sempre, um grupo de pessoas se volta pra uma personalidade masculina. Vamos aí! Salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Psicamente. E hoje vocês viram o título, que eu puxei um pouco, aproveitando aí o assunto do Lula, e que eu observei realmente esse direcionamento a vários tipos de personalidades masculinas. Aí eu falei, ah, vou aproveitar e complementar aquele vídeo que eu falei que no final ficou com gostinho de quero mais, e agora eu tô fazendo esse vídeo aqui, certo? Bom, como eu disse, é importante que você assista aquele vídeo pra você entender o que eu tô falando desse livro aqui, tá? Que é um livro publicado pelo Juan Joaquim Mas, que é um alemão, um médico, que trabalha com o Tifpsikologisch, que é a teoria, tá tudo explicado naquele vídeo lá, então vão lá e assistam, tá? E aqui, nesse Sociedade Narcisista, nesse livro, ele faz um psicograma da sociedade, e pra isso ele precisa analisar e fazer um resumo de como são os pais de uma maneira geral e as mães frente aos recém-nascidos, tá? E as crianças de 0 a 3 anos, basicamente. Então hoje é sobre os pais, certo? Então, seguindo aquela linha de raciocínio, eu não vou explicar aqui, tá? Então se você comentar aqui, nossa, mas, nossa, não entendi, não sei o que, vai naquele vídeo primeiro, tá? E aqui você já sentiu a força paterna aqui, certo? Dando bronca. É isso, é por aí, vocês vão entender. Você tem, então, os tipos de pais mais comuns dentro de uma sociedade, tá? Que a gente usa pra fazer os diagnósticos, igual eu falei no outro vídeo. Então, continuando. Aqui a gente tem um pai a menos, que lá eu coloquei cinco tipos de mãe, inclusive uma faltou, quando o Rafa colocou na tela os tipos de mãe, faltou uma que ele não entendeu direito a palavra, mas só que tá lá fixado no comentário do vídeo, tá? Que aqui também tem, eu vou falar dela. Mas uma coisa importante que eu deixei de falar naquele vídeo é que realmente a gente não pode só se basear nesse tipos de pai e mãe como se fosse, ele fosse aparecer de uma maneira pontual, tá? Obviamente que não é assim. A gente tem uma mescla desses pais dentro da gente, ou de mães, tá? A gente tem todos os tipos de mãe, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas só que, quando se acentua por um lado e pro outro, dá pra detectar isso, através da história que o paciente conta pra gente. Então a gente fala, ah, é um pai mais, né? E aí dentro dessa acentuação da personalidade do pai e da mãe, ajuda a gente a fazer o diagnóstico e a trabalhar com o paciente. Inclusive, escolher qual tipo de terapeuta ele vai receber. Porque, outra coisa que talvez também eu tinha esquecido de falar no vídeo, é óbvio que um tipo de pai se relacionando com um filho menino, com um menino, é uma coisa. E esse mesmo tipo de pai se relacionando com uma menina, é outra coisa. Então, seguindo os tipos de pai. Fata terror. Assim como tem a multa terror, lá no outro vídeo, a gente tem aqui o fato a terror. E aqui, é interessante que esse fato a terror, não é... não é uma ameaça, mas só que... não é uma ameaça de... É claro, se a gente falar fato a terror, você tem diversos... Outra coisa também que eu talvez tenha esquecido de falar no outro vídeo, gente, quando eu falo desses tipos de pai, por exemplo, eu falo fato a terror, ele faz uma ameaça, ele é ameaçador. não é aquele cara só agressivo, tá? Eu tô falando fato a terror emocionalmente, que você vendo de fora, de um lugar mais superficial, você vai ver, nossa, que família bonita, família doriana, pra quem é da minha idade, aquela família perfeita, branca, dos comerciais, né? Fala, nossa, que família bonita. Mas só que no inconsciente coletivo daquela família, os jogos de poderes, fica claro que, por exemplo, o pai, ele passa uma ameaça pra criança, e a criança percebe isso, e ela se adequa àquela ameaça, que nem tá consciente na família, tá lá no inconsciente. Essa adequação, já esse comportamento, isso já altera a formação da criança, né? Eu fiz aqui, tem uma série muito legal, vou deixar aqui linkado também, que chama Psicoeducação. E lá tem um gráfico, que eu já falei várias vezes aqui, que chama Vulnerabilidade e Estresse. Então, é um gráfico que você tem a criação, como que foi, o que você teve de sequelas da criação, a vulnerabilidade, e o estresse que você vai ter no dia, ou que você tá tendo na vida. Então, se você foi muito mais vulnerável na infância, quer dizer que você precisa de pouco estresse pra desenvolver uma depressão. Jogue na internet, ou vai aqui na série, que ela tá muito legal mesmo. Então, esse fato a terror é aquele que vai pressionar. A criança, ela não pode ter uma, a gente fala, um desenvolvimento ofensivo dela, no sentido de, a criança quer expandir, quer conhecer o mundo, entendeu? Ela quer aquela curiosidade, aquela coisa, enfim, ela tá se conhecendo. Mas o pai sempre vai lá e abafa, abafa, e ameaça, e assim não, e se ordena, tal, isso se transforma num fato a terror, tá? Depois a gente tem o fato a flucht, que em alemão quer dizer que é a fuga do pai, e no caso aqui, falta apoio e a exigência do pai. O pai é aquele que, ao mesmo tempo que apoia, vai lá, você vai conseguir, é isso mesmo, tal, ele também, ele exige, não, vamos lá, vai ter nota, tudo, e tem que ser uma coisa sequenciada, né? Não é só chegar em casa depois do trabalho e ficar assistindo em TV, né? E largar tudo na, isso eu vou falar depois, na mulher, tá? Mas eu vou falar disso depois. Falta a imagem do pai, a criança não consegue se identificar com uma figura masculina, entendeu? Falta aquela pessoa que dá os stops na hora certa, falar, não, op, agora não, certo? E a alemão fala, abgrenzung, as limitações, tá? Falta a força que ajuda a criança a ficar cada vez mais independente, o que eu acabei de falar, que eu ia falar, né, agora, a mãe fica o dia inteiro em casa, o pai sai pra trabalhar, basicamente a família brasileira, eu vou explicar mais pra frente, e aí, a criança se torna totalmente dependente daquela mãe, que vai virar um tipo de mãe, né? A mãe vai, se for uma mãe que é muta-sump, que eu falei pra vocês, que é aquela pântano que chupa a criança, quem pode resgatar a criança desse pântano da mãe que tá intoxicando, tá horrível, a criança não consegue sair disso aí, ou se tornar independente, a mãe fica sempre fazendo a criança como um boneco de pelúcia, tá? É o pai, um pai que não é um fato aflurto, mas é um pai presente, que é um pai que não é fugir, ele vai lá e fala, peraí, olha o que você tá fazendo com a criança, não, ela tem que fazer isso, né? É um equilíbrio, gente, é uma dialética entre pai e mãe, tá? Você tem o Fata Misbraur, que é o que faltou no outro vídeo de escrever lá, Fata Misbraur, que é o seguinte, é o abuso do pai, tá? E o abuso aqui, você pode, não é um abuso sexual, embora, aí que tá, que eu falei, se um pai abusa sexualmente do filho, onde tá esse pai? ele tá praticamente em todas as categorias, eu vou falar mais pra frente, quando a gente chegar no último pai aqui, o tipo de pai. O Fata Misbraur, aqui, é o pai que exige muito da criança, ela tem que ser a primeira da classe, o primeiro no esporte, tem que ser o melhor de todos, se não for o melhor, não tem carinho do pai, não vai ser visto pelo pai, tá? E esse Fata Misbraur aqui tá ligado muito com medo e esforço, um esforço inacreditável, porque às vezes a criança, todo mundo tem suas limitações, esse é o desenvolvimento do narcisismo bom, o saudável, que você, sabe, reconhece suas limitações, você aceita elas, mas vai buscar as outras coisas que você tem positivo e você entra no equilíbrio com você mesmo. Você vai se esforçar, vai acreditar em você naquele ponto e naquele ponto você sabe que não pode, esse é um narcisismo saudável. E aqui não, aqui não vai ter narcisismo saudável, você vai exigir coisas da criança que a criança não pode e você vai abusar emocionalmente dela com isso, tá? E você tem o Fata Munger, que é a falta de pai, quer dizer, o pai nunca tá lá ou não conheceu o pai, no Brasil acontece bastante isso, no caso aqui o pai foge, pode falar o Fata Flucht, mas no caso não, o Fata Flucht é o pai que não tá presente, tá presente, mas não tá presente emocionalmente e o Fata Munger ele não tá lá, então ele já não tá mais emocionalmente, e o que eu ia falar é que você pode ter todos os tipos de pai acontecendo ao mesmo tempo, inclusive no Fata Munger, por exemplo. E eu quero lembrar mais uma vez que a maior parte da personalidade de uma pessoa ela é construída a partir de três coisas segundo a Tiffin Psicologues, né? A parte genética, claro, a criança já vem com uma carga genética, tendendo pra um tipo de personalidade que em alemão fala musta, personalidades, é personal, 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 musta, que é tipo você tem uma como que chama uma template em inglês, né? Você já tem uma uns padrões de comportamento e o ser humano é assim, você tem os padrões de comportamento sempre diferenciam poucas coisas que a gente também somos seres individuais, Mas só que dentro da saúde mental a gente consegue classificar as pessoas igual às doenças, né? E aí vem com uma carga genética somado a essa dialética entre essa triangulação que também fala é outro termo que a gente usa aqui, né? Entre mãe, pai e a criança. Então essa dialética entre os três mais a carga genética é o que vai formar a personalidade, é o que vai fazer com com que você tenha certo comportamento perante a tal, tal, tal pessoa, né? Na vida. É claro que acontecimentos até os 20 anos, 21 anos, qualquer que seja, pode influenciar também, por isso que eu disse que é a maior parte, não é assim que se forma a sua personalidade, né? E aí vamos falar do Brasil, vamos falar do Lula, vamos falar do Bolsonaro, do Ciro e desses presidenciáveis aí, né? Que vai provavelmente em 2022 eles vão aparecer. Como vocês a conhecem, tá? Como a gente sabe que é a parte pública, como a gente não é cuidado pelo Estado, então a gente tem que se virar, tem que trabalhar, o pai não está presente porque eu tenho que trabalhar muito, está na correria, ou o pai quer subir a carreira, né? Subir na carreira e quer ser melhor, sempre, ou pais que já vêm com um distúrbio de paternalidade de base, de paternalidade de base, né? Porque é uma constante, gente, a sociedade está aí, ela está andando e os distúrbios estão acontecendo e a gente não conserta a sociedade. No Brasil, especificamente, um pai machista que quer que o filho seja o homem perfeito, ou um pai machista que quer que a filha seja a mulher do lar. Então, se a gente olhar o Brasil, assim, o que está acontecendo agora, a movimentação das pessoas e olhar para essa teoria Tiffen Psicologues, a gente consegue ver que o Brasil tem um grande problema paternalista. A gente é uma nação que faz com que tenha aos montes esse fata flurto, que o pai não está presente, fata manga, o pai não quer saber, fata misbral, que é o pai que abusa, que quer que os filhos sejam melhores, principalmente nas famílias mais abastadas. E aí, a gente tem uma falta de pai absurda. A mãe, pela sociedade brasileira, a gente tem uma predisposição de ter essa mãe pântano, porque ela está só em casa com a criança, então ela vai atraindo a criança para aquilo. Mas também uma mãe que pode se transformar na mãe Fergiftung, que eu falei no outro vídeo, que é a mãe que intoxica a família inteira. E como não tem um pai presente, se você tiver essa mãe que intoxica ou a mãe que puxa o filho, você tem um monte de gente mimada e eu incluo nisso também, não vá pensar que eu estou aqui fazendo vídeo, não, eu sou brasileiro. Um monte de gente mimada onde não tem um pai que tira essas pessoas desse mimo. Aí o que acontece, as pessoas procuram, isso também está no livro, elas procuram referência paterna em outros lugares e isso acontece principalmente na política, é onde surge os bolsonaristas, os lulistas e os ciristas. Eu me incluo nisso, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês na tela, aí vocês dão uma pausa e olhem, aí vocês dão uma olhadinha com calma. Esse aqui, tem alguns autores aqui que eu já vi aqui, claro, na Alemanha na minha residência médica, que eu já estudei inclusive, alguns autores que eu peguei da Wikipedia alemã, e aí eu fiz uma tradução rápida lá pelo, só pra vocês colocarem aqui pra vocês verem os nomes dos autores e o que eles falam rapidamente, então se tiver erro de tradução, coisa esquisita aí, foi o Google que fez, tá? Mas é só pra vocês verem aqui, tá aqui na tela. E tem um autor muito legal, muito legal mesmo, que eu curto, que é o Heinz Rohut, que é o cara que começou a falar, é um cara que estudou muito, muito narcisismo, tá aqui na tela, né? E ele que falou em narcisismo saudável, narcisismo patológico, e tudo que a gente sabe de narcisismo, junto com essa lista que eu mostrei pra vocês de teóricos que estudavam essa, como fala em português? Pesquisa de recém-nascido ou neurociência do recém-nascido, né? Então é um cara que pegou, começou a estudar essa parte e junto com a parte da psicanálise, começou a juntar as coisas, o que meio que culminou aqui na a gente aproveita aqui a parte de neurociência dos estudos dos recém-nascidos e como eles desenvolvem, junto com a psicanálise do Freud e foi que surgiu esse tipo de tratamento aqui na Alemanha que eu faço e que vocês conhecem pra quem acompanha o meu trabalho aqui. Beleza? Gente, era isso que eu tinha pra falar, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Realmente, eu quis usar esse vídeo, essa fase que o Lula foi solto e as pessoas estão virando, mas, bom, quem me acompanha no Facebook sabe minha opinião política, eu não vou entrar aqui no vídeo agora, mas eu me incluo nesse tipo de direcionamento a procurar um homem fora, porque eu sou brasileiro também e é isso que está acontecendo hoje na minha visão de psicologia profunda, por assim dizer. o Brasil tem um enorme problema com paternalismo em vários sentidos e é por isso que a gente está nessa polarização pra escolher qual tipo de pai é o melhor pro Brasil. A gente precisa de um pai como uma forma de líder, tudo que eu estou falando inconscientemente e tal, assim como a Alemanha tem uma mãe muito boa, a Angela Merkel, e assim como em outros lugares tem um presidente também homem bom, o pai da nação, a mãe da nação, mas só que a gente talvez precise de um equilíbrio entre os dois, não conheço nenhum país do mundo que tenha esse equilíbrio, talvez a Alemanha, porque o presidente da Alemanha é homem e a primeira ministra é mulher. Enfim, então, muito obrigado por ficar aqui, acessem, se inscreva se você não é inscrito e gostou do conteúdo, se você é inscrito no canal, conhece meu trabalho, já dá aquela curtida para ajudar, compartilha o vídeo, é muito legal compartilhar, comenta se for só para engajar, isso me ajuda bastante, se você puder ajudar mais, tem o PsicaPix aqui, 1, 2, 3, 4, 5 reais, o que for, isso ajuda para a gente manter as edições aqui dos vídeos com mais qualidade, tá? Psicamente Chat no Telegram, tem dias que às vezes eu não faço nada, mas tem dias que eu fico muito mais ativo, por causa dos plantões que eu faço aqui, na Alemanha, às vezes tem colegas doentes, eu tenho que substituir, fica difícil, e acesse o Psicamente.com, que são notícias de neurociência, estudos que vão saindo, tem várias matérias bem legais lá, que são atemporais, que tem a ver com neurociência, que foi descoberto, alguma coisa, não é nada, mas a gente tenta sempre atualizar, às vezes fica um tempo sem atualizar, tipo uns dias, mas geralmente, assim, diariamente a gente vem atualizando, pelo menos uma vez por semana, ou até várias vezes por semana, mas acessa lá, né, seria legal a gente fazer com que virasse uma referência aqui o Psicamente para a neurociência, saúde mental, e tudo isso, e tudo mais que pertence a essa área de conhecimento, certo? Gente, a gente se vê no próximo vídeo, sucesso para todo mundo! Tchau! Tchau!